Agora chegou o grande momento de nós experimentarmos essa picanha... Essa picanha... Picanha tá muito caro pra não fazer. Hoje eu tô aqui com o Matheus Monteiro, jornalista, apresentador. E ele vai fazer uma receita bacana pra gente também, né Matheus? Isso aí, Matheus. Obrigado pela visita. É um prazer participar aqui do seu canal. Eu que agradeço o seu sim e a gente quer ver seus botes culinários também. Rapaz, não sei se vai ficar bom, eu gosto de fazer. Ô, que top! Então conta pro pessoal um pouquinho sobre a sua receita, quem te ensinou, quais são as inspirações aí. Ó, primeira coisa, eu gosto muito de cozinhar e o que eu mais gosto de fazer é churrasco. Ô, beleza! Mestre churrasqueiro, né? Mais ou menos, a gente tenta, né? Por isso até fizemos uma churrasqueira aqui. Cantinho do churrasco. Todo fim de semana o cantinho do churrasco tá aqui. Todo fim de semana a gente coloca um caravão pra queimar ali. Essa receita, quem me ensinou foi meu pai. Meu pai é outro que adora fazer churrasco e ele teve um bar durante algum tempo lá em Poços de Caldas especializado em carnes. E uma das receitas que ele fazia era a fraldinha no shoyu e na mostarda. É muito simples, Matheus. Que top! Mas é maravilhoso. Eu tenho certeza, receita de família é só coisa boa. Só coisa boa, é verdade. Então, não tenho dúvida disso. Claro. Aí, só pro pessoal, né? Saber o que que vem a ser a fraldinha, né? A fraldinha é um corte do bolo. Ela fica na parte traseira, onde ficam as carnes de primeira, aquelas carnes geralmente usadas pro churrasco, a maminha, a alcatra, a pecanha, todas ficam ali. Ela também é conhecida como vazio, bife do vazio em alguns locais. Ela fica bem perto da costela ali. Então, ela parece, o corte dela, ela parece uma fralda mesmo. Por isso que é fraldinha. O recorte dela, assim, ela é mais achatada. E é uma carne extremamente saborosa. Por quê? Porque ela tá mais perto do osso. O pessoal sabe que a costela é uma carne maravilhosa, saborosa. A fraldinha, por estar do lado da costela ali, ela fica sensacional. Cara, que aula sobre perna. Eu ouvi coisa que eu nunca tinha ouvido na vida. Parabéns. Isso, louco. Vamos nessa? Vamos que vamos. Passo a passo? Passo a passo. Então, galera, se vocês querem acompanhar, fica ligadinho nesse vídeo até o final. Roda a vinheta. Bem, Matheus, vamos nessa agora para a receita. Vamos lá. Então, aqui tá a nossa fraldinha. Como eu disse, ela é um corte mais achatado. Olha só, parece uma fralda mesmo. Se você for olhar, ela tem uma capa de gordura aqui em cima. E olha só, olha a textura dessa carne. Quantos quilos tem aqui? É maravilhoso. Aqui tem aproximadamente um quilo e cem, um quilo e duzentos. Sabe, é uma peça bem pequena mesmo. Porque geralmente as pessoas vendem até a fraldinha como a capa de filé, que é uma carne maior. Mas a fraldinha realmente é só esse pedacinho aqui. E se errar o ponto, rapaz, ainda tem quem come. Que aí vira, como diz um amigo meu, vira um porrete. Fica dura. Mas é um prato difícil de fazer? Não, só acertar o ponto na brasa é uma carne pra você comer ela mais pro ponto de mal passada, né? Mas não tem erro não. Ó, a gente começa aqui com sal, pouco sal. Esse sal que eu tô usando, eu preparei ele aqui em casa. Então ele tem um pouquinho de cheiro verde, né? Salsinha, cebolinha, alho e tomilho. Eu bati no liquidificador e ficou essa mistura aqui, ó. Então é um molho natural feito por você, hein? É, é um tempero natural, mas o sal branco só já fica maravilhoso. Então a gente não pode salgar muito, por quê? Porque o shoyu, ele também é salgado, né? O shoyu, ele também tem sal. Então a gente passa um pouco aqui, vira ela, vamos passar do outro lado também, em cima da gordura. Essa gordurinha na hora que assa fica maravilhosa, fica um creme de leite. Ô, que delícia, hein? Aí a gente salgou, pronto, tá bom. Precisa de mais não. Salgou e agora vem o restante. Como eu disse, é muito simples, Matheus. Ó, a gente vai colocar um pouquinho da mostarda amarela. Pôs um pouco do lado de cá. Espalhou. Agora a gente vira. Põe do outro lado também. A gente fala que churrasqueiro tem que pôr a mão na carne mesmo. O negócio de ficar mexendo com colher, com espátula, não rola não. Tem que pôr a mão na carne na hora de temperar. Sem frescura e sem enjoamento. Exatamente. É claro que a mão devidamente lavada, né? Tudo certinho. Tudo certinho. Eu acompanhei o checklist antes de começar a gravar. Mas tá aí. Já colocamos a mostarda. Agora a gente vem com o shoyu. Ótimo. Generosamente assim, né? Isso. Não pode economizar, não. Sem dúvida. Já coloquei esse aqui de um lado. Vamos jogar um pouquinho do outro também? Vamos pegar o outro shoyu aqui. A gente não precisa jogar tanto mais. Beleza. Ó, tá temperada. Vamos deixar um pouquinho ela aqui agora descansar. Pra depois a gente levar ela pra churrasqueira. Mais ou menos quanto tempo tem que deixar aí marinando, vamos dizer assim? É coisa rápida. 15 minutinhos ela absorve o tempero rapidinho. Então a gente tem, ó, um braseiro muito forte. Olha só como é que tá pegando o fogo. Então a gente vai colocá-la mais alto um pouco. A gente tá uns 30 centímetros da brasa aqui. Aonde a gente vai colocar a carne. Aí a gente pega ela. Vamos colocar a parte maior mais pra trás. Que é onde tem mais calor na churrasqueira. Mas a parte da gordura embaixo ou em cima? Primeiro a gente vai colocar ela virada pra cima. Depois a gente desce ela. Uns 10 minutos aqui. Vira. Mais uns 10 do outro lado. E tá no jeito pra gente comer. Matheusão, ficou pronto. Aham. Vamos ver se deu certo? Vamos só se for agora. Nossa, que delícia, hein? Vai tirar aqui, ó. Olha só que maravilha. Vamos deixar ela dar uma descansadinha. E a gente corta. Beleza? Maravilha. Gordurinha, você viu que ela assou bem aqui em cima. Isso aqui não é queimado. Tá assado. Tá bem assado. Gordura tem que ser bem assada. E do outro lado a gente vê, ó lá. Olha só a carne, ó. Sucesso. Quer ver? Vamos virar com o pegador aqui. Aí, ó. Que beleza, ó. Fraldinha tá no esquema. Gente, pra quem não sabe, o Matheus é apresentador do Cidade Alerta. Eu queria que você contasse pro pessoal que tá assistindo um pouquinho aí da sua rotina de trabalho, dos bastidores da televisão. O pessoal sempre é tão curioso pra saber dessas coisas. Como que é? Rapaz, eu costumo dizer que o que a pessoa assiste ali não é nem um terço do trabalho que dá pra gente colocar aquilo no ar, né? O apresentar é a parte mais tranquila. A gente chega ali e se solta na frente da câmera. Mas eu chego na TV, por exemplo, às 11 da manhã. O jornal vai ao ar às 6 e meia da noite. Nossa. Então eu tenho esse tempo todo que eu uso pra fechar o jornal. O que é fechar o jornal? Eu pego todo o material que eu tenho à disposição, todas as matérias, as equipes vão chegando, trazendo os materiais. Eu avalio, eu edito aquele material, eu escrevo o jornal todo, a gente tem que controlar muito bem o tempo do jornal, o tempo das reportagens. Por volta de 5 e meia eu consigo fechar. Aí ele tá prontinho pra ir pro ar. Ele tá lá no jeito, com as matérias na sequência, o tempo de cada uma. Tem que tomar cuidado pra não estourar esse tempo e também pra não deixar muito tempo aberto também, né? Embora o Cidade de Alerta permita a gente falar bastante, comentar as matérias, mas se começar de muito falatório também o pessoal não aguenta. Então é um trabalho enorme. Por trás disso nós temos produtores, nós temos editores de vídeo e de imagem, nós temos os repórteres, cinegrafistas, é muita gente, pessoal do Master, do Sweeter, é muita gente que trabalha pra colocar o jornal no ar. Bacana. E assim, você começou como repórter, né? Eu queria que você comentasse um caso engraçado, alguma situação constrangedora, algo que seja interessante aí que o pessoal vai gostar de saber, que não foi ao ar, que aconteceu nos bastidores, mas você acha que vale a partilha. Rapaz, não, aliás, eu comecei como produtor. Isso foi em 2006, 2007. Faz tempo, hein? Faz tempo, comecei no jornal impresso, eu fazia o caderno de esportes, depois eu fui pra rádio, fui produtor há algum tempo e logo me tornei repórter no rádio pra depois vir pra televisão. Foi uma escola maravilhosa. O rádio é a melhor escola de qualquer jornalista. Todas as etapas, hein? Legal, hein? Foi passando todas as etapas, né? E na reportagem, cara, é muito complicado, porque embora seja gostoso você conhecer cada dia um lugar, você tá sempre viajando, na rua o tempo passa mais rápido, algumas vezes a gente passa por alguns contratempos. Por exemplo, uma vez em Poço Fundo, fui numa zona rural, não me lembro qual era a reportagem, eu precisava achar certa pessoa. Eu cheguei na porteira de um sítio assim, chamei uma, duas vezes, ninguém saiu, falei eu vou chegar mais perto. Você entrou. No que eu dei uns três passos, mas veio um cachorro, rapaz, que parecia um bezerro, um de assaltura. Mas ele veio no pico, eu falei eu não vou dar conta de correr, mas virei e corri. E ele veio atrás? Eu venho atrás, e eu tropecei, cara. Eu tropecei, caí. Sujou a roupa inteira. Calça, camisa branca, mas sujei tudo, rasgou a camisa, e eu acho que o cachorro ficou assustado, porque eu caí e recuou. Que bom, que ele recuou. Além disso tudo, ele não te morderia. Aí seria pior ainda. Teve uma outra vez, num outro caso em São Gonçalo do Sapucaí, que a gente bateu numa casa lá, tinha acontecido um crime, algo horrível. Só que eu não sabia que do lado da casa morava o irmão da pessoa que tinha cometido o crime. Nossa. E nós chegamos lá, o cinegrafista, naquele desespero, pra fazer a imagem perfeita, ele viu que tinha uma fresta no portão, ele puxou um pouquinho mais o portão. Na hora que fez o barulho que tava abrindo, saíram da casa do lado dois rapazes, um com um bloco de concreto desse tamanho, o outro com um pedaço de pau. É agora. Falei pronto, agora eu apanhei. Corri, 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 tive que chamar a polícia, dei um rolo danado, passei perto de apanhar. Eu senti aqui o rapaz, na hora que ele deu um golpe assim, eu senti o vento aqui nas costas. Meu Deus. Às vezes acontece as situações. Já dá pra escrever um livro, hein, rapaz. Rapaz, se juntar bem as histórias da época do rádio também, tem muita história da época do rádio, dá pra escrever um livro. Que legal, Matheus. Passa seu contato nas redes sociais, pro pessoal te seguir. Ó, legal, tô lá no Instagram, eu uso apenas o Instagram. M Fernandes Monteiro, é só digitar lá tudo junto, que acha o Instagram. É só solicitar que eu aceito. A conta é fechada, mas é só solicitar que eu aceito. Bacana. Matheus, mais alguma coisa que eu não tenho te perguntado aí do seu trabalho, alguma coisa que você acha que vale a pena compartilhar? Não. Ah, o que vale a pena compartilhar, que muita gente não sabe, é que o Matheus é primo da minha esposa, viu? Ó, legal. Então nós estamos meio que em família aqui, né, Matheus? Exatamente. Eu agradeço, tô doido pra experimentar a carne. Vamos comer? Vamos nessa. Comenta um pouquinho sobre o ponto dela, pras pessoas saberem. É, o ponto dela, olha só. Aqui eu aperteiço bastante, ó, porque eu gosto dela mais vermelhinha, igual tá nessa beirada aqui. Esse é o ponto da fraldinha, bem suculento, ó, a gente aperta, olha só, pode aproximar aqui, você vai mostrar, ó. Olha lá, ó. A gente aperta, ó, o suco dela, ó. Ah, tem que ser assim. Isso é importante, sabe? Essa é a suculência. E no mais, é só comer. Gente, tá com uma cara tão boa. Se a tecnologia permitir, se vocês sentirem o cheiro, nossa, não é pra ninguém, né, Matheus? Que que é isso? Vai lá. Que que é isso? Gente do céu, tá com a cara tão boa. Hum... Já? Nossa, eu já fui pegando o maior, né? Não, já mete na boca. Deixa eu pegar o menor, porque senão... Nossa Senhora. Tá tudo grande, eu cortei tudo grande. Exatamente. Gente, olha eu fazendo feiura no vídeo, gente. Pera aí, vamos ver? Manda ver. Não vale de pôr tudo na boca? Não, pô. Eu como até com a mão, tio, não tem problema nenhum. Gente, tá muito gostoso, super macio, super saboroso. Matheus, parabéns. Obrigado. Parabéns. Sucesso, viu? Valeu, deixa eu ver isso. Quem quiser fazer, se deu pra entender certinho, manda ver, faz em casa. Vou colocar a receita aqui na descrição do vídeo, os ingredientes, as quantidades, tudo certinho. Matheus, eu só tenho a agradecer, desejo muito sucesso pra você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, muitos anos à frente aí do Cidade Alerta, tá bom? Obrigado, Matheus, eu agradeço. Obrigado, pessoal do seu canal aí. E vamos com nós. Segunda a sexta, às seis e meia da noite, Cidade Alerta. Falando de boca cheia. Então, eu também tô, mas não liga não. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.